A RC Vale está ouvindo e conhecendo os candidatos eleitos à vereadora aqui da cidade para a próxima legislatura. E hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco mais o candidato eleito Paulo Filipe Peludem. Ele obteve 548 votos. Paulo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Primeira vez que você disputa uma eleição? Isso, primeira vez. Primeiramente, eu que agradeço a você, todas as pessoas que estão acompanhando, toda a cidade de Cruzeiro. E sim, é a primeira vez que eu estou disputando o pleito eleitoral e, com a graça de Deus, tivemos essa oportunidade de estar lá ocupando essa cadeira no legislativo em favor da população. Eu soube que você, na última eleição, teve um convite para se candidatar. Por que você quis agora? O que motivou você a ser candidato nessa eleição? Então, assim, eu nunca anseiei ser candidato a vereador, estar ocupando uma carga ali. Mesmo por causa da minha formação em Geografia, estudei Geografia Política, tive disciplinas de Geografia Econômica. Então, comecei a me interar mais em assuntos políticos. E mesmo depois de uma ação na Câmara Municipal, num debate que eu tive ali, foi bem bacana, bem legal. Muitas pessoas enxergaram esse ser político em mim, fizeram convites, mas eu não sentia que era um chamado, que era uma vocação que é para você estar ocupando. E de um tempo para cá, trabalhando com jovens, com as famílias, vendo a necessidade do que estava acontecendo com jovens e famílias dentro da cidade de Cruzeiro, que eu decidi ampliar esse trabalho, encontrei a política, um bem comum, que eu possa ser feito em favor da população. Então, eu decidi ser dessa vez. Paulo, você tem só 27 anos. Você é bem ligado às ações religiosas da comunidade de Santa Cecília, aqui na cidade. E você sempre participa também de assuntos ligados à juventude. É isso mesmo? Isso, isso. Eu faço parte do movimento Renovação Carismática Católica, já faz há 10 anos, no grupo de jovens Maranatá, aqui mesmo na paróquia de Santa Cecília. Tive o meu primeiro encontro ali, gostei, frequentei, comecei a aprofundar, me tornar uma liderança dentro do grupo de jovens, a me interar dentro da paróquia, ter essas atividades e começar a trabalhar com jovens, com resgate de jovens. Então, além de trabalhar esse lado religioso, nós também trabalhamos, sim, de fato, a parte social do jovem, porque nós damos estímulos de vida para eles. Nós incentivamos ele a ter um bom relacionamento com a família, procurar uma faculdade, procurar um trabalho, nós ajudamos ele nesse quesito. E isso foi motivado para eu ser candidato a vereador e ampliar o trabalho que nós já fazemos com esses jovens. E você já tem projeto para vereador para ajudar realmente essa comunidade? Então, nós temos projetos ambos para a cruzeira inteira, para atingir todas as faixas etárias, nós temos projetos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos, que precisam ser cuidados, que precisam ter políticas públicas voltadas para eles, sim. Mas, dentro desse nicho que nós temos já com o trabalho efetivo com a juventude, temos sim um programa de frente de ação jovem, levar atividades para jovens em seus bairros, em suas vilas, desde o centro até mesmo no quesito extremos de cruzeiro, zona rural, outras áreas que são precárias, trabalhar na cultura, o social e o profissional. Então, acho que nós temos essa ação efetiva para poder interar a juventude. E como foi, durante o período de campanha, levar essa mensagem, levar esses projetos que você tem para várias idades? Mas você, sem dúvida, é uma referência para a juventude hoje. Então, é o vereador eleito mais jovem dessa Câmara Municipal, 27 anos, com a graça de Deus. Eu acredito que a juventude precisa mostrar todo o ser que ela é. Hoje nós temos uma juventude que está, sim, se politizando, está se interando por assuntos políticos e, sim, se for da vontade de Deus ser essa referência. Já somos a referência jovem aqui na cidade de Cruzeiro por ter entrado numa Câmara Municipal, mas trabalhar com a juventude não é fácil, mas também não é difícil. Não é fácil você atingir, mas também não é difícil, porque quando a juventude agrega com você, tem explosões de ideias, explosões de ações. A juventude tem uma força com ela que faz transformar o meio que ela vive. Um jovem que tem a decisão de mudar de vida, quando ela entra na família dela, a família dela transforma. A família dela é renovadora. Comigo aconteceu isso. Com números jovens que atendemos, aconteceu isso. A partir do momento que o jovem descobriu a sua vocação, o seu chamado, a família dele foi transformadora. E acredito que, se aplicando isso dentro das políticas públicas, a juventude vai transformar a cidade de Cruzeiro. A juventude vai ser referência a nível regional, estadual, até nacional, através de políticas públicas sérias, visando o bem comum e dando oportunidade. É o que eu pedi na minha campanha. Quero a oportunidade de fazer diferente. E hoje eu estou tendo essa oportunidade. Quero e vou fazer a diferença no meio da política de Cruzeiro. Paulo, geralmente um candidato, um político, um vereador, ele tem o seu reduto eleitoral, onde ele tem mais votos. E você, casado, mora ali no bairro de Santa Sicília, ali próximo ao bairro do Pontilhão. Você tem ali o seu eleitorado naquela região da cidade ou não? Você trabalhou realmente em toda a cidade, espera ser um vereador, não regionalizar a sua atuação, mas em toda a cidade? Como que você planeja e trabalha com isso? Eu entendo que vereador, ele é para toda a cidade de Cruzeiro. Eu acredito que não exista vereadores de bairro. Mesmo estando inserido no bairro, você sendo cobrado mais no bairro, tem que ter um trabalho efetivo dentro do bairro. O vereador é para toda a cidade de Cruzeiro. Eu sempre defendi que vereador não é de bairro, é de cidade. Você foi eleito para toda a cidade. Nós temos mais de 40 bairros em Cruzeiro e 10 cadeiras. Então, nessas 10 cadeiras tem que atingir toda a cidade de Cruzeiro. Sim, nós temos um eleitorado muito forte no bairro de Santa Sicília. Graças a Deus, a comunidade acolheu a minha candidatura por outros trabalhos que eu já venho exercido junto com outras pessoas que já têm trabalho. Nós agregamos ali. Agregamos. Graças a Deus, trabalhamos juntos para muitas melhorias no bairro. Estamos trabalhando ainda. Graças a Deus, estamos sendo atendidos dentro do bairro de Santa Sicília. Não somente no bairro de Santa Sicília, mas também na Varze Alegre, onde é família do meu pai, parente do meu pai. Meu pai tem família tradicional ali na Varze Alegre, que acolheram toda essa minha candidatura. Eu pude ter oportunidade na própria segunda-feira já ir agradecer, bater de porta em porta de novo, de agradecer, de abraçar, de tomar café, de almoçar com cada um deles ali, de ter um contato com eles. É claro que nós temos as nossas bases, mas iremos sim trabalhar para toda a cidade de Cruzeiro. Inclusive, todas as propostas que eu coloquei em período de campanha não visa um local ou uma pessoa. Visa toda a cidade de Cruzeiro. A nossa intenção é atingir todos os bairros. É olhar todas as pessoas. É olhar todas as comunidades. É olhar, não somente por eu ser católico, estar na Santa Sicília, não é somente olhar o católico, mas é olhar o evangélico, que deram muito apoio para mim também. É olhar outras religiões, até pessoas que não têm religiões. Eu vejo que a pessoa é importante. A pessoa é importante. Ela é importante. É como o Monsenhor Jones Habib diz, feito tudo para todos. Então, se eu fui feito tudo, que seja para todos. Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem para o seu eleitor, para as pessoas que votaram em você e para aquelas que não votaram também. Porque a partir do dia 1º de janeiro, você vai ser um vereador aqui da cidade. Para quem não te conhece e não sabe das suas ações e também dos seus projetos, que não ouviram durante a campanha os seus projetos, qual que é a sua mensagem para eles? Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por ter me escolhido, me ter me capacitado a estar nesse pleito eleitoral e agora capacitando para estar exercendo uma atividade na Câmara Municipal, ser um legislador. E eu gostaria de agradecer a cada um que me apoiou, a cada um que me deu esse voto de confiança, até aqueles que estavam desacreditados da política. Eu agradeço de coração. Agradeço na pessoa do meu mentor Paulo Martins e do meu amigo, fiel escudeiro Yuri Vilas Boas. E na pessoa dele, eu agradeço cada um de você que me apoiou, que me ajudou e quero sim contar com você. Ser um político, um legislador presente, presente no meio da população. Não uma pessoa que esteja distante, mas uma pessoa acessível que quer contribuir para a cidade de Cruzeiro. No tocante, aquilo que é a nossa função, estaremos sempre a seu dispor, as suas ações e a tudo aquilo que for benefício para a cidade, iremos trabalhar junto. Não conte só comigo, porque também eu conto com você, conto com o seu apoio para juntos trabalharmos. E você que teve um outro candidato, Deus abençoe você, sua vida, sua família e nós iremos trabalhar por todos. Por aqueles que votaram para mim, por aqueles que não votaram, até para aqueles que não foram votar. O trabalho é para todos, não é para um grupo ou pessoas, é para todos. É para você. Obrigado, Paulo, pela sua presença aqui. Paulo Felipe, candidato eleito pelo DEM com 548 votos, foi o nosso entrevistado nesta tarde em nosso programa.